Amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos novamente. Neste vídeo eu vou te contar quem saiu do BBB 23 no terceiro paredão. Por favor, deixa muito like nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Aconteceu na noite da última terça-feira 7, mais uma eliminação no BBB 23. Tina, Cesar Black e Gabriel estavam disputando a permanência no reality show da Globo. A Enquete Wall já mostrava desde as primeiras atualizações que Tina seria eliminada no terceiro paredão. A Angolana saiu com 54,12% dos votos. Você ficou feliz com a saída de Tina do BBB 23? Sim ou não? Era ela mesma quem você queria eliminar? Deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais.